Oi gente do nosso mundo, tudo bem com vocês? Hoje estou explicando aqui que eu fiz um trem errado lá no outro vídeo, se eu não me engano é conhecendo as minhas amigas parte 2 com corridas bicicletas Não é bicicleta, só estou zoando mesmo Eu sou relâmpago Marquinhos que filma Eu sou um dos mais devagares que eu estava com arped e eu estava com medo de cair Gente, não sei se vocês perceberam, no final dá um erro de gravação Porque no iPad acaba bem a bateria naquela hora Aí gente, o vídeo pausou por aí, então sinto muito que não deu para gravar tudo Então, gente, o vídeo vai ser bem curtinho, só com, se eu não me engano, 57 segundos Então, gente, só isso, eu fiz um erro, então tchau!